Luana Bertolucci, uma das maiores jogadoras da seleção brasileira feminina de futebol e do time Orlando Pride na atualidade, revela diagnóstico de câncer no sistema linfático conhecido como linfoma de Hodgkin. Em comunicado nesta segunda-feira, 29 de abril, a atleta garantiu que iniciou o tratamento de quimioterapia. Como atleta profissional já passei por muitos desafios dentro e fora de campo. Sempre enfrentei tudo com coragem e determinação e dessa vez não será diferente, contou Luana Bertolucci, primeiramente, em comunicado oficial que revela luta e início do tratamento do câncer. Após realizar exames detalhados nas últimas semanas, fui diagnosticada com linfoma de Hodgkin. Farei tratamento de quimioterapia e conto com o apoio e as orações de vocês, contou ela, mostrando que vai fazer tudo o que estiver a seu alcance nessa batalha. Quero também agradecer o apoio da minha família e dos amigos que têm me fortalecido nesse momento. Agradeço à seleção brasileira e também ao Orlando Pride pelo apoio incondicional. Peço também respeito à minha privacidade nesse momento. Vamos juntos, concluiu por fim, Luana Bertolucci. De acordo com o portal G da Globo, a jogadora havia sido convocada por Arthur Elias para a disputa da Xibelieves no começo de abril, mas precisou deixar a seleção em meio à data FIFA. Provavelmente, isso se deu por causa do tratamento contra o linfoma de Hodgkin. O time Orlando Pride se manifestou a favor de Luana Bertolucci. Lutamos nossas batalhas juntos, dentro e fora do campo. E os atletas e funcionários do Orlando Pride estarão lado a lado com Luana e unidos em nosso apoio a ela durante todo esse processo, afirmou Harley Carter, dirigente do Orlando Pride.